Para bater na criança, depois ele bate na criança. Ele primeiro certifica que ninguém vai pegar, ninguém vai ver o que ele está fazendo. Para depois bater na criança. Sufoca a criança e sempre vigiando para ver se alguém está vendo. Ele entra com a criança no elevador. Verifica se deixou alguma... Sufoca a criança dentro do elevador. Sufoca a criança. Sufoca a criança. Sufoca. Sufoca à criança. Sufoca. Sufoca a criança. Obrigado.